As 13 horas e 15 minutos do dia 3 de agosto de 2023, na condição de presidenta da comissão parlamentar de inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e contando com a presença das senhoras deputadas Verônica Lima e Dani Balbi, dou por abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária, com a seguinte pauta, a oitiva da doutora Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira, que é defensora pública e coordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que irá nos apresentar a pesquisa sobre o reconhecimento fotográfico realizado pela Defensoria Pública. Então, doutora Lúcia Helena, muito obrigada pela sua presença. Vai ser fundamental esse seu trabalho justamente para subsidiar esta CPI, que tem aí o objetivo de trabalhar e levantar questões e até formas de resoluções para que o reconhecimento fotográfico não seja mais uma ferramenta de discriminação, de racismo, porque temos muita preocupação com a situação que está colocada no dia de hoje. Por isso, doutora Lúcia Helena, muito obrigada pela sua presença. E anuncio a presença do relator, deputado Márcio Gualberto, nesta sessão. Por favor, doutora Lúcia Helena, a senhora pode apresentar aí essa pesquisa. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar a deputada Renata Souza e faço esse cumprimento extensivo a todos, a todas as deputadas e deputado e a todos aqui presentes. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sempre enalteço a oportunidade de a gente poder sentar juntos e discutir um tema que é tão caro à sociedade. E é dessa forma que a gente estabelece conclusões, é desta forma que a gente chega a um denominador comum que possa beneficiar a todos, beneficiar a todos que integram a sociedade. Inegavelmente, a gente sabe que o nosso direito penal e processo penal cada vez mais são crescentes as questões relacionadas ao racismo, o racismo estrutural que permeia a nossa sociedade. E não dá para a gente discutir direito penal, processo penal, sem que a gente possa também tangenciar a questão racial, que é muito importante. E eu sou uma entusiasta do tema. Eu fico muito animada que a gente possa falar disso. O nosso código de processo penal é da década de 40. e, sem dúvida, que, infelizmente, naquela época, a gente não podia chegar a... Não se discutia com esse norte. Então, é muito bom que a gente chame o processo penal, chame o direito penal, chame a questão racial, tangencie as questões interdisciplinares, para que a gente possa avançar com o tema. E eu tenho certeza que todos nós estamos com o fim, com o objetivo, o objetivo é comum a todos, é fazer o melhor para a sociedade. Então, fica aqui o meu registro de muito obrigada a essa casa e os meus agradecimentos, em especial para a deputada Renata Souza. Muito obrigada. Bom, eu vou tentar ser breve, eu fiz alguns slides, com o intuito apenas de trazer esclarecimentos, com o meu objetivo é, unicamente, de ilustrar a minha fala, para que a gente possa discutir melhor. Bom, e ali vai o registro inicial, Comissão Parlamentar de Inquérito, a Resolução 32 de 2023. Eu vou pedir, não sei quem está passando, mas... Quem está passando? Está lá, ali. Aqui, olha. Ah, está ótimo. Obrigada. Então, de início, eu coloquei, eu quis frisar o papel da Defensoria Pública. Onde entra a Defensoria Pública em todo esse contexto? Eu acho que é bom que a gente diga o nosso lugar de fala. E a Defensoria Pública, ela entra no contexto previsto no artigo 134 da Constituição Federal, que disciplina que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial, e nós estamos aqui para trabalhar na defesa das pessoas mais vulneráveis, para colaborar com a defesa das pessoas mais vulneráveis. É esse o nosso intuito, com o amparo constitucional. A seguir, eu procurei traçar três nortes a respeito do reconhecimento de pessoas. O primeiro deles é só exatamente para delimitar o assunto. A gente tem o reconhecimento de pessoas, e o reconhecimento de pessoas, muitas das vezes a gente escuta, até por uma força da mídia, por uma força, talvez, não jurídica, numa linguagem não jurídica, a gente escuta falar de reconhecimento fotográfico. Mas, na verdade, o que a gente tem no nosso Código de Processo Penal é o reconhecimento de pessoas, e esse reconhecimento de pessoas pode ocorrer pessoalmente, onde a pessoa é colocada para ser reconhecida, cumpridas as formalidades, mas nós também temos o reconhecimento de pessoas através de fotos. Através de fotos. Bom, existe uma definição... Eu tenho que ler aqui porque eu não enxergo de longe, então me permite. Existe uma... Deixa eu só localizar aqui, por favor. Está impresso aí também, doutora. Ah, que ótimo! Que maravilha! Nós estamos acompanhando tudo o que a senhora está dizendo aqui. Está, que maravilha! É bom que fica ótimo para seguir. Então, nós temos uma carência legislativa sobre o tema. Nós temos um dispositivo, que é o 226, do Código de Processo Penal, e esse 226 se tornou famoso por conta da ampla divulgação, mas é fato que nós temos uma carência legislativa sobre esse tema. E a resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça, ela procurou definir o reconhecimento de pessoas. Deixa eu só fazer um parênteses para dizer onde entra a resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça nesse contexto. Por conta de toda a problemática envolvendo esse tema, identificação de erros, de condenações, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele instalou um grupo de trabalhos. Esse grupo de trabalho era composto por vários profissionais. E é interessante dizer que não era só profissional da carreira jurídica. Nós tivemos também uma psicóloga que integrou o grupo, exatamente porque se acreditou, o Conselho Nacional de Justiça acredita, e eu também acredito nisso, eu acho que diversos atores do sistema de justiça também acreditam, se acreditou que esse tema não pode ser tratado sem a gente interligar com outras áreas. Então, esse grupo era formado também, tinha também a presença de uma psicóloga. Eu participei desse grupo de trabalho, que demorou um ano a gente estudando esse tema, e, nesse grupo de trabalho, eu fiquei no grupo 3, e esse grupo 3 teve o papel de produzir a Resolução 484, que foi aprovada pela ministra, a ministra do STF, presidente do STF, e acabou sendo publicada em dezembro de 2022. E nós tivemos o cuidado, diante da carência legislativa, nós tivemos o cuidado de trazer para o nosso arcabouço uma definição do reconhecimento de pessoas. Então, entende-se por reconhecimento de pessoas o procedimento em que a vítima ou testemunha de um fato criminoso é instada a reconhecer pessoa investigada ou processada dela desconhecida antes da conduta. Bom, esse conceito estabelecido pela resolução é importante a gente dizer que ele também busca separar o reconhecimento de pessoas, através de fotos, do reconhecimento facial. Às vezes, até quando a gente lê em jornais, a gente vê que há uma certa confusão, reconhecimento fotográfico, reconhecimento facial. Mas esses assuntos são diferentes, extremamente diferentes. E eu fiz questão de colocar isso logo no início da minha fala, trazer essa lembrança dessa diferença, para deixar frisado que nós não estamos tratando do reconhecimento facial. Talvez, daqui a algum tempo, a gente precise tratar desse tema. Mas vamos por partes, um dia de cada vez. E aí o reconhecimento facial... Se você puder... Ah, já está ali. Nossa, obrigada. Ele é uma técnica de identificação de pessoas a partir de traços dos seus rostos. Vou te dar um exemplo. Você, quando pega o seu celular e coloca para abrir, e olha, e ele abre, na verdade, nós estamos fazendo traços do rosto. No aeroporto, a gente consegue visualizar o reconhecimento usando traços do rosto. Não é desse tema que a gente está falando, pelo menos por enquanto. Talvez, mais na frente, haja o interesse de a gente discutir o tema. Mas, então, e o que nós temos de legislação hoje vigente? O que a gente tem norteando esse tema? Volto a dizer que nós temos uma carência legislativa. E daí é muito importante que a gente tenha o esforço de todos nós, e aí eu enalteço essa casa, de se esforçar a todos e todas por se esforçar de ajudar sobre o tema diante da carência legislativa. Enquanto a gente não tiver o novo Código de Processo Penal, a gente vai precisar realmente se esforçar para a gente tentar evitar injustiças e tentar aplicar o direito penal e processual penal da melhor forma possível, trazendo uma tranquilidade à nossa sociedade. Mas nós temos ali o artigo 226 do Código de Processo Penal. Está entrando aqui a doutora Isabel, ela é subcoordenadora de defesa criminal, trabalha comigo, a gente trabalha juntas lá na defensoria, e ela também está nessa luta do reconhecimento fotográfico. Bom, e aí nós temos o artigo... Nós temos o artigo 226 e eu diria que a questão inicial ela parte da interpretação desse artigo 226 do Código de Processo Penal. Bom, eu coloquei em destaque ali o inciso 2, e para ir direto ao ponto, e esse inciso 2 é o que traz, talvez, essa interpretação que, em algumas, por durante muito tempo, ela foi uma interpretação equivocada por não observar as garantias mínimas necessárias para o cidadão. E que interpretação era essa? Eu vou só fazer uma leitura breve do inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado do reconhecimento de outras que com ela tiveram qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. E aí aqui está o nosso problema. Esse, se possível, durante muito tempo, se entendeu que era possível se usar o reconhecimento através de fotos, mas sem observâncias de garantias. Então, durante muito tempo, nós tivemos uma jurisprudência, encampada, inclusive, pelo STJ e pelo STF, dizendo que o não cumprimento dessas regras estabelecidas no artigo 226 era uma mera irregularidade. Até que houve um habeas corpus paradigmático do ministro Rogério Schietti, que passou a entender que nós não estamos diante de mera irregularidade, que é preciso ter um olhar cuidadoso para esse tema, que nós precisamos aplicar o Código de Processo Penal em consonância com a nossa Bíblia política, em consonância com a nossa lei maior, a nossa Constituição Federal de 1988. Nós precisamos olhar para dentro da nossa Constituição. O nosso Código de Processo Penal da década de 40, ele não pode ser utilizado sem aplicar a nossa Constituição Federal. E foi isso que foi dito pelo STJ e é disso que nós estamos tratando. Pois bem, mais adiante, nós... E eu devo dizer a vocês que eu ingressei na Defensoria em 1997. E eu fiquei muito pouco tempo fora da vara criminal. Em 1997, já se vão 26 anos. Eu fiquei muito tempo fora da vara criminal. Eu acho que eu trabalhei... Eu sempre falo que eu tenho medo do direito civil, porque eu trabalhei muito pouco tempo com direito civil ou com direito de família. Eu acho que eu tenho... Devo ter em torno, mais ou menos, de uns 25 anos de penal. E, durante muito tempo, a gente assistiu muitas condenações com base na apresentação de uma única foto, com base na apresentação de uma foto de carteira de identidade, que é aquela foto menor, com base na apresentação de uma foto de carteira de habilitação. Durante muito tempo, a gente vivenciou isso. Na época, quando eu entrei na Defensoria, a gente não tinha essa movimentação de redes, de Facebook, mas, lá pelas tantas, a gente assistiu também, eu assisti, condenações com base em fotos retiradas de redes sociais. E a mídia nos diz isso, vira e mexe, a gente tem casos relacionados a isso. Bom, a Defensoria, então, em razão de todo esse tempo de inobservâncias de garantias, nós, em 2019, nasceu a nossa vontade de estudar, mas não estudar juridicamente, somente, mas através de pesquisas. Nasceu a nossa vontade, através de um encontro, se você puder passar, através de um encontro de atuação estratégica da Defensoria Pública, foi em maio esse encontro, que é onde se comemora o dia da Defensoria Pública, dia 19 de maio, e nós resolvemos estudar os casos de reconhecimento pessoal realizado tanto em delegacias como em varas criminais, para ver de que forma estava se comportando esse tema no nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, o objetivo, nós, seria a conscientização da sociedade sobre o tema, esse era um dos nossos objetivos, eu acho que é o objetivo maior, e continua sendo o nosso objetivo, eu acho que também é o objetivo de todos nós aqui. e a identificação de erros decorrentes de condenações por força de reconhecimento de pessoas realizadas através de fotos, defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, estudar a possibilidade de influência da questão racial nos casos decorrentes de condenações equivocadas por força de reconhecimento de pessoas, e também entender a constituição de álbum de suspeitos, como eram formados os álbum de suspeitos. A questão racial se faz presente porque, volto a dizer, que a gente não pode aplicar o penal, o processo penal sem fazer uma abordagem racial. E aí a nossa primeira pesquisa, ela avaliou de junho a dezembro de 2019. E o que a gente utilizou? Nós, como critério, nós enviamos para o departamento de pesquisa aqueles casos que a pessoa tinha sido reconhecida reconhecida na delegacia, esse reconhecimento na delegacia não foi confirmado em juízo e a sentença acabou sendo absolutória. Então, reconhecimento na delegacia positivo, através de foto, reconhecimento não confirmado em juízo e sentença absolutória. Nós pegamos esses casos para poder tentar identificar a possibilidade de erros e tentar saber se essas pessoas ficaram presas ou não injustamente. Então, esse foi o nosso primeiro norte. Bom, nesse nosso primeiro norte, gerou um relatório que foi em setembro de 2020, e esse relatório, ele considerou 58 erros em reconhecimentos fotográficos, esse número é dentro do número que foi enviado para o nosso setor de pesquisa, durante o período de junho de 2019 a março de 2020, e a respeito do viés racial. É preciso notar que, em 50 desses casos, os processos continham a informação sobre acordo acusado, sendo 80% de pessoas negras. 80%. A seguir, se você puder adiantar, eu coloquei ali os dados raciais, esses dados raciais, eles são, nós colocamos ali, esses dados raciais, eles são tirados de dentro da pesquisa, material esse que está completamente disponível para todos e todas. E aqui está identificando que esses erros, eles incidem em uma menor proporção nas pessoas brancas, mas numa grande proporção nas pessoas negras. Bom, o tempo de prisão prisional. O tempo de prisão prisional, considerando os casos de erro, nós tivemos pessoas que chegaram a ficar presas em torno de três anos, de forma equivocada. Então, isso nos desperta, nos motivou muito a continuar olhando para dentro dessa questão, para dentro desse tema. E, diante dessa motivação, como a gente identificou esse número, eu considero que é um número alarmante, sobretudo diante do tempo prisional, a partir daí, nós fizemos uma segunda pesquisa. Essa segunda pesquisa foi Defensoria Pública do Rio junto com o Conselho Nacional de Defensores e Defensoras Públicas. O Conselho Nacional e aí ele envolveu as defensorias de todo o país. Só que o Rio tem um departamento, nosso departamento de pesquisa, felizmente, ele é muito bom, a nossa Carolina Abner, é uma fantástica e concentrou essa pesquisa na Carolina. Bom, e aí foi identificado de novembro a dezembro de 2020, os casos tramitados em 2012 a 2020 e também, mais uma vez, nós identificamos um percentual muito alto de erros por força desse reconhecimento. Agora, é interessante dizer, se você puder adiantar, é interessante dizer mais um pouquinho, mais um pouco, é que o Rio de Janeiro encampa o número de erros, ele é o protagonista do número de equívocos, do número de erros e reconhecimentos. Dados raciais a nível nacional. Mais uma vez, nós temos esses dados raciais revelando que a pessoa negra é a pessoa que mais sofre com esses equívocos. Mais à frente, também, nós retratamos a prisão preventiva, da mesma forma que fizemos aqui com o Rio de Janeiro, retratamos a prisão preventiva e identificamos que nós tivemos prisões cerca de 851 dias, que vai dar aproximadamente dois anos e três meses, cerca de oito meses também. tivemos tempo menor, mas também tivemos um tempo grande ilustrando todo esse tema. E a nossa terceira pesquisa, pode ir adiante, ela foi de 5 de maio de 2022, e aí nós não trabalhamos com envio de dados por parte dos colegas que atuam na área criminal, e sim em pesquisa que foi feita pela jurisprudência, pelos casos de processo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Desculpa. Perdoa a minha voz. Essa pesquisa, ela identificou também grande percentual de equívocos em reconhecimento, também problemas com relação à prisão preventiva, pode passar, e também problemas com relação ao viés racial. Cerca de 63,74% de pessoas envolvidas são pessoas negras. Neste último relatório, foi a forma frequente de reconhecimento utilizado na delegacia, é a fotografia, seja individual ou através de álbum de fotografias, havendo ainda a utilização constante de fotos de redes sociais. Desta forma, as pesquisas apresentadas pela Defensoria Pública vêm demonstrando a prática em geral utilizada para a realização de reconhecimento, sendo apontado constantes violações a garantias mínimas, o que contribui fundamentalmente para a questão do superencarceramento. Porque, é claro, para nós nos parece bem claro que, se você encarcera indevidamente, você, na verdade, fomenta o encarceramento. E isso traz um prejuízo não só para a pessoa que foi presa, para os familiares, mas também um prejuízo para o Estado, porque o pagamento, o valor gasto com uma pessoa presa também gera uma despesa, também gera uma problemática para a nossa segurança pública, uma problemática para o país. E aí, pode passar adiante, a gente não poderia deixar de dizer também da pesquisa, é um pouquinho antes, da pesquisa do Inocence Project nos Estados Unidos, e foi importante colocar esse dado no sentido de que esses erros não ocorrem aqui, não só aqui no Brasil. Na verdade, nós temos 69% de erros judiciais envolvendo outros países, nos Estados Unidos, desculpa. então não é só aqui no Brasil. E aí é preciso que, na verdade, mais uma vez, a gente se debruce sob o tema. E a seguir a questão do encarceramento do Brasil, a gente tem hoje cerca de, em dados colhidos no final de 2022, nós temos 832 mil pessoas presas. Esse, desse percentual, a maioria, mais à frente um pouquinho, mais à frente, por favor, um pouquinho mais. Isso. Não, volto um pouquinho. E nós temos um grande percentual de pessoas presas, de pessoas pretas, de pessoas pardas, nós temos um grande percentual de pessoas negras presas. E, sem contar também, que a gente sabe que essas pessoas, eu não coloquei ali para não se tornar extenso demais, a gente sabe que está falando de pessoas jovens, periféricas, a gente sabe de toda essa questão social. Mais à frente, nós tivemos... Pode passar, por favor. Mais à frente, nós tivemos, nós colocamos o efetivo carcerário no Rio de Janeiro. hoje, o nosso efetivo carcerário está em 43.393, em dados de 31 de julho de 2023, já que a gente está falando especificamente do nosso Estado. E, mais à frente, para se puder adiantar, nós temos o número de pessoas presas por cada unidade prisional. Bom, e o que foi feito, é importante que se diga o que se avançou com relação a essa temática, identificados os erros, identificado tudo isso, mostrado tudo isso, quais foram os avanços que nós tivemos. O primeiro avanço, um dos avanços, foi com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, através do aviso número 1 de 2022, ele recomendou aos magistrados e magistradas que fizessem uma avaliação urgente sobre os casos de prisão preventiva decretadas unicamente com base em reconhecimento por foto. Então, o Tribunal de Justiça recomendou aos seus juízes, às suas juízas, que fizessem uma avaliação das prisões decretadas com base unicamente em reconhecimento por fotos. A fundamentação do Tribunal é bem interessante, mais adiante um pouquinho, acho que antes. A fundamentação do Tribunal é bem interessante porque ele fala da questão das garantias mínimas que são importantes de serem observadas. Então, toda essa... Tudo isso que a gente está falando, da observância ao artigo 226, o Tribunal de Justiça faz alusão no seu aviso. A Defensoria Pública, por sua vez, em contrapartida, ela tomou como providência a instalação de um... a criação de um observatório de reconhecimento fotográfico no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que é destinada a acompanhar as decisões judiciais e práticas relacionadas ao reconhecimento. Então, nós temos esse observatório. Eu e a Isabel fazemos parte desse observatório. Nós temos, também, nesse observatório, a nossa coordenadora de promoção da equidade racial, a doutora Daniela Silva, exatamente por conta da questão racial, a nossa ouvidoria, que é uma escuta da sociedade, ela também se faz presente, é bom que a sociedade acompanhe, e aí a nossa ouvidoria está conosco para dar visibilidade à sociedade do que a gente está fazendo, e a gente vem trabalhando com o tema. O Conselho Nacional de Justiça, ele criou esse grupo de trabalho que eu falei inicialmente, com o objetivo de normatizar as boas práticas para o reconhecimento de pessoas. Acho que passamos algum. Tem que passar mais um pouquinho. Pode ir adiante. No álbum de suspeitos. Bom, e a partir daí, a gente começa a falar em breves linhas a respeito sobre o álbum de suspeitos. O álbum de suspeitos é o reconhecimento de pessoas realizado em delegacia de polícia, muitas das vezes é realizado através de álbum fotográfico, em procedimento no qual a autoridade policial exibe diversas fotografias de pessoas a uma suposta vítima ou testemunha, a fim de que a mesma realize o reconhecimento fotográfico. Bom, qual que é o problema de tudo isso? Nós identificamos alguns problemas. Muitas das vezes, quero dizer que a gente compreende todas as dificuldades práticas da autoridade policial, a gente compreende todas as dificuldades práticas da polícia, a gente compreende todas as dificuldades práticas do Ministério Público, do Judiciário, porque, na verdade, a gente também é Estado e a gente sabe das dificuldades de cada um. Mas, o problema é que, em diversas situações, a gente identificou que, nesse álbum de suspeitos, às vezes, nós temos um álbum que a pessoa desconhece por que aquela foto foi inserida no álbum de suspeitos. Nós temos casos nesse sentido. Muitas das vezes, a gente identifica que a pessoa foi absolvida, mas a foto dela, a absolvição com o trânsito em julgado, é bom que se diga, mas a foto dela, ela continua inserida no álbum de suspeitos e, se ela foi absolvida, transitou em julgado, não haveria por que a foto dela está inserida no álbum de suspeitos. Me permita citar um exemplo. Nós fizemos um mandado de segurança para que fosse retirada a imagem de uma pessoa que foi absolvida, tivemos que fazer um mandado de segurança, para que retirasse a imagem de uma pessoa que foi absolvida, sentença transitada em julgado, e nós tivemos dificuldade com a retirada da imagem dessa pessoa do álbum. Só foi possível tirar através de decisão judicial, através de mandado de segurança, que, infelizmente, embora o juiz tenha julgado positivamente, acabou havendo interposição de recurso. E, assim, é uma questão que, salvo o melhor juízo, talvez seja um pouco ilógica, porque, veja, falta um pouco a falta de lógica. Se eu fui absolvida a sentença transitou em julgado, não há porquê, a minha imagem está dentro do álbum de suspeitos. Isso falta um pouco de razoabilidade nesse tema, se a sentença foi absolutória. Pois não, deputado. Só uma pergunta. Por favor, fique à vontade. Desculpe interromper. Imagina. À vontade. Eu fiquei muito curioso para saber esse caso, e, de repente, não tem nada a ver com esse caso, mas serviria de exemplo para um outro. Nesse caso específico, essa pessoa, ela foi absolvida. Foi. Mas se ela tivesse apenas sido absolvida nesse caso, mas em outros, não. E a foto estivesse sendo mantida, porque, apesar de ela ter sido inocentada nesse, em outros, ela já teria sido, por exemplo, culpabilizada, recebida uma pena, e estando sendo investigada por outros. Mesmo assim, esse mandado de segurança seria para que retirasse por completo a foto dela. Não, não. Esse caso, foi muito boa a sua pergunta, porque me ajuda a esclarecer, porque, às vezes, eu falo rápido demais e não esclareço determinados pontos. Então, fiquem muito à vontade para interromper da melhor forma da hora que quiserem. Nesse caso, a pessoa, ela foi completa, ela foi absolvida em todos os casos. E nós só pedimos a retirada. O que a defensoria vem fazendo é da seguinte forma, nós só estamos pedindo a retirada da imagem da pessoa do álbum de suspeitos quando não tem mais nada, mas nós estamos tendo a dificuldade de retirar. A pessoa foi completamente absolvida. Esse foi um caso. Teve um outro caso que foi até veiculado na mídia. A pessoa foi reconhecida através de uma foto 3x4 de carteira de habilitação. O juiz, quando a gente fez a última peça processual que transitou em julgado, nós pedimos para que retirasse a imagem. Mas, até hoje, eu não posso lhe afiançar se essa imagem foi retirada, porque o juiz oficiou, mas há um contratempo de resposta, se realmente retirou, se não retirou. Então, assim, nós estamos pedindo nos casos que não consta mais nada. a gente vem brigando para que, se a pessoa está, se a pessoa é inocente, se a pessoa foi absolvida, ou se ela não tem antecedentes criminais, não tem por que ela estar com a sua imagem inserida em um álbum de suspeitos. Isso me parece uma questão. Bom, o senhor quer prosseguir com alguma outra pergunta? Não, ficou muito bem entendido. A senhora fez o esclarecimento que, nesse caso, a defessoria só está pedindo quando a pessoa não tem nada que possa vir a ser responsabilizada por algum tipo de crime no futuro. Mas, uma vez que essa pessoa não tem nada, ela foi absolvida e não tem mais nada, de fato, ela não pode mais constar a foto dela. A senhora fez essa separação. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada. Bom, e, a seguir, não, volta um pouquinho, desculpa. Só mais cinco minutinhos para a gente fazer a conclusão e a gente conseguir fazer a rodada de perguntas. Obrigada. Já fecho, já fecho, sim. Nós colocamos aqui uma previsão que consta do PL. Existe um projeto de lei, a 676, para regulamentar o reconhecimento. E esse PL, ele diz que, no caso de superveniência de sentença absolutória transitada em julgado, a fotografia do acusado deverá ser excluída imediatamente de eventuais registros de identificação de suspeitos. Esse PL está onde? O PL, hoje, ele está na Câmara, está na Câmara, está... Está tramitando. Está tramitando. Está tramitando na Câmara. Bom, nós colocamos, pode passar bem adiante, nós colocamos, nesse material, e aí eu vou tentar resumir bastante, a sugestão para uma nova quedação do artigo 226. E essa sugestão para a nova quedação do artigo 226, ela vai muito, muito de encontro, ela caminha muito junto com a resolução 484 do CNJ, que hoje nos ajuda a regulamentar o reconhecimento. Então, tem uma sugestão aqui que vale a pena ressaltar, que é importante que a pessoa, primeiro, isso consta da resolução, eu vou ressaltar de forma rápida, é importante que a pessoa, primeiro, descreva quem é aquela que entende como suspeitos, é importante que não haja apresentação de fotos de redes sociais, isso consta da resolução, é importante que haja a autodeclaração de cor, a psicologia do testemunho, ela menciona, e aí certamente vocês vão ouvir essa opinião técnica, ela menciona da dificuldade da pessoa branca reconhecer uma pessoa negra. Então, é importante que se diga que haja essa autodeclaração, é importante que tenha, o que a gente quer é cercar de cuidados para evitar injustiça, é isso que a gente pretende, é que seja observado. Então, já concluindo, deputado, até para poder abrir para as perguntas, aí constam as etapas do reconhecimento para trazer de conhecimento para todas e todos. E, no final, eu queria ressaltar, fazer duas ressalvas. A primeira é no sentido de que o artigo 12 da resolução, ele recomenda que o cumprimento da resolução, os tribunais em colaboração com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados e das demais escolas da magistratura promoverão cursos destinados à qualificação e atualização funcional. E, mais adiante, no parágrafo 2º, os tribunais com apoio no CNJ poderão firmar convênios com o Executivo a fim de realizar cursos de aplicação, de qualificação e atualização funcional dos agentes de segurança pública. O que a gente quer com esse dispositivo é um convite para nos ajudar a fazer isso que estamos fazendo, sentar para conversar, tirar dúvida, esclarecimentos. Nós não somos os donos da verdade jurídica, então, o que a gente quer é isso, vamos tentar nos aperfeiçoar, vamos estudar, vamos trazer novidades sobre os temas. A outra coisa, outro ponto que eu queria lembrar é que nós chegamos a fazer uma nota técnica na Alerje. Eu não trouxe a nota técnica, mas, depois, se quiserem, é sobre o tema. e, depois, se quiserem, eu posso passar novamente, mas nós chegamos a fazer uma nota técnica sobre essa questão. E, por fim, agora é no último mesmo. Por fim, nós colocamos aqui algumas sugestões de encaminhamentos. Uma delas, envidar esforços para que haja constante atualização e aperfeiçoamento, que é isso que eu acabei de dizer. a outra, envidar esforços para aqueles que não tenham antecedentes criminais, não tenham suas imagens incluídas em álbuns de suspeitos. Envidar esforços para que aqueles que forem absolvidos tenham suas imagens retiradas dos álbuns de suspeitos de forma imediata, que é exatamente essa passagem que eu acabei de fazer. Envidar esforços para que o reconhecimento seja realizado nos moldes da Resolução 484 do CNJ. Envidar esforços junto ao Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública para que os casos de prisão preventiva decretada por força de reconhecimento de pessoas através de fotos, sendo este o seu único fundamento, é bom que se diga, seja a prisão imediatamente revista. E, por fim, envidar esforços para a revisão de condenações injustas por força do reconhecimento de pessoas através de fotos. Então, ficam aqui essas sugestões. Eu espero ter demonstrado, esclarecido um pouquinho sobre o tema. Fica aqui também o nosso muito obrigado e estou à disposição, estamos à disposição aqui para quaisquer questionamentos. Perfeito. Muito obrigada, doutora Maria Lúcia, Helena. Sem dúvida nenhuma, foi extremamente esclarecedor os conceitos, inclusive, apresentados quando nós apresentamos essa CPI do reconhecimento fotográfico. Já havíamos nos deparado que não seria uma CPI sobre reconhecimento facial, porque, para fazer uma CPI com esse escopo e complexidade desses temas, a gente, já no primeiro momento, se obrigou de estudar anteriormente e saber que reconhecimento fotográfico é diferente de reconhecimento facial. Então, portanto, essa CPI foi pedida nesses moldes do reconhecimento fotográfico, já compreendendo essa diferenciação, que não é qualquer coisa diante do que está colocado. Então, foi muito importante a senhora abrir a sua apresentação para que esses conceitos não sejam confundidos, não só pela imprensa, mas não sejam confundidos por nós, que estamos aqui nos obrigando a fazer uma legislação que seja com justeza. Então, é fundamental que isso esteja aberto à discussão, mas à compreensão também do objetivo desta CPI. Quero agradecer a presença da senhora Isabel, que é defensora pública, subcoordenadora de defesa criminal, superimportante a sua presença. a defensoria pública tem se demonstrado grande parceira nesse e em outros debates, mas esse especificamente com essa priorização de ter produzido pesquisa, ciência, em cima de algo que é extremamente delicado diante de uma possível condenação injusta com provas que o próprio Conselho Nacional de Justiça já disse, já apresentou com tamanha dificuldade, diante também do tamanho nível e ver o Rio de Janeiro, como a senhora demonstrou, o Rio de Janeiro ser o recordista no Brasil de reconhecimento fotográfico errôneo, equivocado. Isso não é qualquer coisa. Nós temos visto cotidianamente e, esse ano, a gente já teve outras situações, inclusive uma dessas que a senhora ressaltou com relação à foto permanecer e a pessoa que já foi reconhecida equivocadamente com uma foto, a pessoa ficou mais de um ano presa e a foto se manteve lá. E aí ela teve vários outros reconhecimentos fotográficos quando ela, desde a primeira vez, já deveria ter tido, não sabe nem como a foto foi parar no álbum. Então, a gente está vivendo uma situação limite com relação a isso, em especial no Rio de Janeiro, que hoje é recordista do reconhecimento fotográfico equivocado. Então, nesse sentido, vai as perguntas para a senhora, doutora Lucileno. Nós sabemos que é nas delegacias de polícias que são formadas as principais provas que irão fundamentar a convicção dos juízes nos casos, como é o caso do reconhecimento fotográfico, por exemplo. Nesse sentido, gostaríamos de saber como é o atendimento da própria defensoria pública aos hipossuficientes, porque aí a gente vai entender que, além da ordem que a senhora já apresentou, que racializar o debate é importante, porque existe uma maioria de negros sendo apreendidos e condenados com o uso único e exclusivamente de um reconhecimento fotográfico, isso nos traz também ao reconhecimento e o entendimento que são pessoas pretas pobres e que, portanto, dependem da defensoria pública para ter aí o seu direito a acesso à justiça. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de saber, no curso dos procedimentos criminais, como é que isso acontece e nos casos de flagrantes de delito ou de inquéritos em sede policial. É importante que a gente possa saber como a defensoria age. Uma segunda pergunta, vou fazer logo o bloco para a senhora. Então, deixa eu anotar aqui para não me perder. Uma segunda pergunta, seria, se a senhora poderia nos dizer como tem sido a repercussão da resolução 484, de 19 de dezembro de 2022, que a senhora já avalizou como uma possibilidade, mas é que a gente quer saber, junto exatamente às agências do sistema de justiça criminal e também como tem sido a recepção dessa norma junto aos operadores desse sistema. Isso é importante, porque o seu olhar sobre isso também diz muito das dificuldades e dos caminhos que a gente pode ter. outra pergunta é as contribuições que a senhora acredita, que o poder legislativo em si, é claro que nós não podemos legislar com relação à questão penal, nós temos clareza do nosso trabalho e de qual legislativo estamos falando, mas é importante ouvir da senhora como o poder legislativo em geral pode oferecer formas de superar as injustiças promovidas pelo uso equivocado do reconhecimento fotográfico e também gostaria saber se a senhora pudesse analisar também o papel do poder executivo e do poder judiciário, porque nesse esforço de superação das injustiças relacionadas ao uso equivocado e errôneo do reconhecimento fotográfico, sabemos o quanto o poder executivo e o poder judiciário também flertam, seja pela negligência, seja pela omissão, porque se esses casos estão repetidamente acontecendo, o poder executivo e o poder judiciário também tem a sua parcela de culpa, seja ela na inação, na omissão e na negligência, então é importante ouvir a senhora. E só para... São essas três perguntas? Só para dizer que nós já temos agendado, a senhora falou da psicologia do testemunho, já temos agendado e aí já informar para os nossos companheiros que conseguimos fechar a agenda com ela, a doutora Lília, Lilian Stein, que ela vem para falar sobre isso nesta CPI no dia 17 de agosto. e temos aí 10 de agosto próximo com o doutor Caio Badaró, que também é advogado criminal, especialista em direito processual e direito probatório. E no dia 24 de agosto o doutor Fernando Antônio Paes, que é secretário de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é justamente onde a gente vai poder ter melhores esclarecimentos sobre essa situação, como ela se dá no cotidiano das delegacias do Rio de Janeiro. No dia 31 de agosto teremos oitivas solicitadas, inclusive, pela senhora Verônica com Douglas de Oliveira, que é um soldado Douglas de Oliveira, que é um soldado da Polícia Militar, que, antes de ingressar na PM, foi vítima exatamente de um reconhecimento fotográfico. Então, ele nos procurou, inclusive, no nosso gabinete para que a gente pudesse ajudá-lo, porque ele queria assumir. Já tinha apraçado pela polícia, mas esse reconhecimento fotográfico equivocado tornou a ficha dele suja. Olha que problema. E ele tinha estudado com afinco, acredita na instituição policial, da Polícia Militar, então a gente contribuiu com o senhor Douglas nesse sentido e ele vai dar o seu testemunho. E o Danilo Félix, que aí sim a deputada Verônica Lima nos trouxe, que foi preso em 2020 e posteriormente liberado com base em uma foto publicada no Facebook. Então, são esses os caminhos. A senhora prefere que todos nós façamos as nossas perguntas juntos para que a senhora possa ir respondendo, porque algumas podem cruzar, porque já são duas horas. A senhora pode responder, por favor? Posso, posso sim. Muito obrigada. Eu acho que talvez seja melhor eu ir respondendo para a gente não se perder. Perfeito. Muito obrigada. Bom, primeiro é dizer que eu fico muito contente que a professora Lília venha aqui falar nessa casa. A professora Lília é uma referência na psicologia do testemunho. Ela integrou, ela foi uma das integrantes do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu acho que os senhores estarão muito bem acompanhados com a oitiva da professora Lília. Que ótimo, que bom. parabéns. Bom, com relação à primeira pergunta, deputada, sobre o atendimento da defensoria, de que forma a gente vem atuando, bom, a defensoria pública, ela não tem o atendimento, nós não temos o atendimento dentro da delegacia. Isso é fato. Mas, nós temos, e a senhora falou em flagrante, nós temos nas audiências de custódia, defensores públicos, defensores e defensoras, que fazem o atendimento a cada pessoa que é presa. no caso do reconhecimento que gera prisão, das duas, uma. Ou nós temos um caso de prisão em flagrante, que a pessoa não foi pega ali cometendo o crime, mas ela foi reconhecida logo depois, e aí pode ser que haja um reconhecimento. Então, essa pessoa terá o atendimento da defensoria pública antes da audiência de custódia, mas também a gente tem o atendimento para a pessoa que é presa por força de uma prisão preventiva decretada por força do reconhecimento. Não sei se estou me fazendo entender. Então, a pessoa, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa teve uma prisão preventiva decretada por força do reconhecimento por fotos. Ela passa por audiência de custódia hoje. Quando ela passa por essa audiência de custódia, ela recebe o atendimento da defensoria pública. Ela é levada à audiência de custódia no máximo em 48 horas. Antes dessa audiência de custódia, ela tem o contato com o defensor. Nós temos um quadro de defensores que ficam dentro da unidade prisional lá em Benfica, também em Volta Redonda e em Campo dos Guatacazes. São três centrais de audiência de custódia. Então, a gente vem se esforçando para fazer esse atendimento. É claro que nós contamos com menos de mil defensores e defensoras, então, é claro que a gente precisa fortalecer a defensoria pública para que a gente possa continuar nessa luta. Nos casos de processo tramitando em juízo, nós temos defensores em cada vara criminal. Todas as varas criminais têm a presença do defensor público. Nos casos de processo onde a pessoa já foi condenada definitivamente e ela precisa de uma revisão criminal, vamos imaginar que ela foi condenada, está cumprindo pena, e aí ela identifica, e aí, num belo dia, ela fala, poxa, mas o meu reconhecimento, até porque se tornou muito público, e aí as pessoas começaram a identificar, não, eu posso ter sido o alvo, pode ter sido o caso de um erro. Então, nessa hipótese, é feita uma revisão criminal, essa revisão criminal, ela hoje, ela vem sendo feita por mim e pela Isabel. Então, nós fazemos, nós duas sozinhas, e aí eu faço questão de frisar isso, porque não é fácil, nós fazemos todas as revisões criminais do Estado do Rio de Janeiro, relacionada a esse assunto ou a qualquer outro tema de revisão criminal. Então, o que é preciso, se a senhora perguntasse, o que é preciso, a gente precisa de força, força para trabalhar, porque a gente quer trabalhar mais, é isso. No que diz respeito ao seu segundo questionamento, que seria as dificuldades da aplicação da resolução 484, nós estamos encontrando dificuldade, sim. Eu estou, a gente está sendo muito sincera aqui, nós estamos encontrando dificuldade, e a dificuldade é de observância às etapas, pelo menos, às etapas do reconhecimento, é também entender que a gente não pode manter uma prisão por força unicamente do reconhecimento, então, a gente precisa que haja um compromisso de todos os atores do sistema de justiça, e aí, com isso, eu já, eu acho que eu acabo tangenciando um pouco da sua terceira indagação. Que contribuições? A gente precisa da contribuição do judiciário, a gente precisa da contribuição do Ministério Público, do Estado do Rio de Janeiro, e também da defensoria, eu sempre incluo a defensoria nisso, porque, e também das delegacias de polícia, a gente precisa incluir todos nós, porque um só não faz o papel sozinho, um só não garante, não quebra a injustiça sozinho, a gente precisa de tudo isso. então, tem sim muita dificuldade de aplicação da resolução 484 do CNJ. Infelizmente, lamentavelmente, e eu digo esse lamentável muito de coração, porque eu passei um ano para que essa resolução, um ano me dedicando a esse tema, junto com a Lília, com a professora Lília, dedicando a esse tema para que isso pudesse vir à tona. e de que forma? Quais são as contribuições a nível de legislativo? Eu acho que a gente precisa caminhar para que esse projeto de lei avance, a gente precisa caminhar com essas propostas, muito embora, conforme a senhora bem disse, da ciência, do papel dessa casa, mas essa casa, ela pode colaborar com ofícios, ela pode colaborar com conversas, ela pode colaborar com reuniões, ela pode haver essa colaboração. E nós estamos prontos para colaborar com todos e todas daqui dessa casa. O coração da Defensoria Pública está aberto. E o meu também. E o da Isabel também, com certeza. Muito obrigada. Quais deputados gostariam de fazer pergunta? Deputado... O Alberto, por favor. Relator da nossa CPI. Sim, sim. Policial civil. É atualmente modelo. Modelo. Mas, assim, modelo facial, para não expor esse corpinho lindo. Mas, deixando a brincadeira de lado, me perdoe até a brincadeira. Por favor. De um assunto tão sério, me perdoem os demais. Primeiro, gostaria de falar que gostei muito da sua exposição. Tenho um grande apreço pela Defensoria Pública. Considero, por exemplo, alguns termos que surgiram nos últimos anos, como racismo estrutural, apropriação cultural, lugar de fala, termos muito controversos, que ainda, no meu entendimento, no meu entendimento, ainda não estão pacificados, porque precisam de uma melhor análise, uma análise mais apurada. mas respeito quem queira partir dessas premissas. Por exemplo, quando eu falo apropriação cultural, eu me pergunto a cultura tem dono, sabe? Minha primeira pergunta já começa aí, que pode ser simples de ser respondida, coronel Ibs, para alguns, mas, para mim, não seria tão simples. Quando falo lugar de fala, me parece, eu tenho a impressão que estamos criando um grupo, uma casta, um grupo de seres, somente esse grupo pode falar sobre determinados assuntos. Isso, na minha compreensão, restringe demais, delimita demais. O ser humano tem que ser mais expansivo, tem que permitir outras vozes, porque isso é diversidade, isso nos complementa, isso nos engrandece, quando nós colhemos de diversas fontes. Então, enfim, estou só explicando por que alguns termos que são hoje usados me causam alguma estranheza, um determinado afastamento, e, ao mesmo tempo, uma necessidade de melhor compreensão, e, às vezes, a gente não encontra, mas eles são jogados e começam a ser utilizados pela sociedade. Mas, fazendo essa introdução, doutora Lúcia Helena, alguns pontos, a senhora falou maravilhosamente bem, e eu gostaria de enfatizar dois pontos que, para mim, são cruciais nesse momento. A senhora disse que compreende as dificuldades existentes, porque as dificuldades práticas, a senhora até usou esse termo, elas existem, estão aí para serem vencidas, mas para serem vencidas com inteligência, com muita sabedoria, mas existem. Então, é um ponto muito positivo para esse debate, até porque, como também a senhora disse, nós não queremos acabar com o reconhecimento fotográfico, nós queremos acabar com as injustiças. Esse, para mim, é um ponto crucial, é o norte desta CPI. Queremos acabar com as injustiças, não com o reconhecimento fotográfico. E aí, já me encaminhando para as perguntas. A primeira, eu fiz a anotação, me permita ler, para não perder nenhum ponto. Para verificar se há um viés racial, a proporção de negros acusados não deveria ser comparada com a proporção de negros com o erro de reconhecimento facial. E caso a segunda seja significamente maior que a primeira, talvez, sim, não poderíamos, então, investigar para tentar encontrar um viés racial só a partir desse ponto. Então, a primeira pergunta é esta. A segunda pergunta é outro problema que, aparentemente, eu identifiquei, é que os acertos de reconhecimento fotográfico foram eliminados e só fizeram a pesquisa com os erros, aparentemente, e parece que houve isso. Seria muito interessante disponibilizar em pesquisa esses registros para estudo e verificação. E a terceira é, para que exista um nexo causal, dentro disso que eu já chamei a atenção, seria importante também saber, então, quem está acusando, qual é a cor de quem está acusando. E, a partir da cor de quem está acusando, você saber se a motivação dele acusar um outro negro será uma motivação racial. Se não, a gente vai ter um problema aí, sério, para fazer um nexo causal de racismo estruturado. Então, estou ligando as pontas. Então, dentro disso que foi falado, doutora, eu gostaria, então, de ser informado, agora, que a senhora pudesse me responder, caso queira, também, com total liberdade, essas perguntas que eu fiz, para que eu tenha um entendimento melhor de tudo que foi exposto. Desde o início, passando pelo meio da exposição que a senhora fez, da coragem de vir, de uma CPI, fazer a exposição. O parlamento é isso mesmo, ainda que, em alguns momentos em nosso país, a liberdade esteja sendo atropelada, mas o parlamento é o lugar que a pessoa tem que falar aquilo que ela acha que é conveniente, que ela deve falar, que a gente tem que garantir essa liberdade. Porque, senão, não tem mais nenhuma necessidade de parlamento. Se eu começar, então, o que é a verdade? A gente vai voltar a perguntas filosóficas. O que é a verdade? O que é a justiça? E, daqui a pouco, nós vamos começar. O que eu posso falar, o que eu não devo falar? E quem me diz o que eu devo falar? E por que me diz que eu devo falar isso e não aquilo? Enfim, é para onde nós estamos caminhando. Certo? Mas, aqui, aqui não. Aqui tem que ter a fala garantida. Então, muito obrigado. Fico aguardando que a senhora me responda essas perguntas. Por favor, Dona Lucilena. Obrigada, deputada, pelas perguntas. Eu sou uma entusiasta do diálogo. E eu acho que o diálogo em todos os segmentos jurídicos, em todas as áreas, é sempre muito bom a gente debater. Aplicar o direito é isso. Eu, quando estudava para concurso, sempre falava assim, esse caso tem duas correntes. A corrente que diz assim e a corrente que diz assado. Tem três correntes. E é isso. Essa é a beleza do direito, essa é a essência do direito e é a essência de nós estarmos aqui. É isso, poder debater. Mas, respondendo as suas perguntas, eu não sei se vou conseguir responder na ordem, mas eu vou, e é isso, senão o senhor volta de novo e diz, isso não foi respondido, por favor. Sem problemas. mas a respeito da questão dos acertos e erros, e quando a gente fala dos percentuais de erros, parece que a gente não está falando dos acertos, mas, nas nossas pesquisas, é claro, se a gente identifica, se a gente identifica em um determinado quantitativo que existem erros, há também aquele quantitativo de acertos. Quando a gente ressalta esse percentual de equívocos, de condenações, quando a gente ressalta os erros, é exatamente para destacar o objetivo disso, é destacar que a gente, na verdade, nós temos que colaborar para minimizar esses erros. é um destaque, é para chamar a atenção de que a gente precisa minimizar esses equívocos. É claro que... Deixa eu só concluir, deputado. É claro que a gente... O direito é aplicado por seres humanos. Nós não somos máquinas. E, lá na delegacia, é ser humano, quem prende é ser humano, quem julga é ser humano, defensor, tudo. Nós não somos máquinas. Obviamente que a gente pode ter equívocos, mas, quando a gente identifica um percentual que é considerável, e aí é uma opinião pessoal, um percentual considerável de equívocos, eu acho que merece ser destacado para que a gente tente abaixar esse número, para que a gente tente acertar mais diminuir nos livros. Eu só ia me fazer uma intercessão, por favor. Não, eu ia dizer que faltou que o racismo existe. Certo? Eu já fui vítima, muitas pessoas aqui já foram vítimas, e que nós precisamos combatê-lo, sem dúvida alguma. E, ainda que existisse uma injustiça, nesse sentido, ela deveria ser desfeita, porque ali estaria um ser humano sendo injustiçado. e a injustiça não se coaduna com uma sociedade que se quer séria. Certo? Então, mas, é porque o meu receio é, ao mesmo tempo, não sei se vocês estão percebendo, mas, se eu digo que esse tipo de injustiça está atrelada à cor da pele, e não consigo demonstrar isso de forma empírica, e não somente por meio da minha opinião, doxa, eu dou margem também para outra coisa. Então, quer dizer que, onde estão a maior parte de pessoas presas por ser negra, quer dizer que, automaticamente, elas cometeram crime, porque esse tipo de crime está associado à cor? Quem é que falaria um absurdo desse? Mas, se eu não amarro a minha premissa, a minha conclusão, além de ser equivocada, ela vai dar margem para pensamentos ilógicos. Então, por isso, defensora, a minha preocupação, e sabendo que isso foi apenas o que está em volta, o cenário principal não é este, o cenário principal é, como a senhora muito bem falou, eu ratifico, dentro da minha mediocridade, ratifico isso, é acabar com as injustiças. Então, agora, eu fico caricalado, pode ter certeza. Pois é, mas, de fato, o senhor está certo, a gente sabe que o racismo, ele existe, e não se trata de acusar nenhuma instituição de racismo, não é disso que estamos falando, se trata de identificar, com dados, de que, com dados raciais, de que há um certo percentual de pessoas pretas, majoritariamente presas, de pessoas pretas, majoritariamente envolvidas com reconhecimento, mas, de maneira nenhuma, se trata aqui de se identificar qualquer instituição como racista, judiciário, ministério público, defensoria, não, a gente quer trabalhar com dados, só está coberto de casão quando diz que a gente tem que ter dados científicos, é por aí mesmo, que eu acho que quanto mais lógico a gente é, menos a gente se envolve nas injustiças, mas sempre se lembrando que somos todos seres humanos e que vivemos em sociedade, é isso. Muito obrigada, doutora Lucilena, vou passar a fala imediatamente para a Verônica Lima, e a gente só, e depois, Dani Balbi, é porque a gente está aqui já 14 e 30, quase, só para garantir a fala de todos os deputados. Obrigada, deputada Verônica. Eu serei breve em função de dois fatores, primeiro, para permitir que os outros colegas também possam se colocar e a gente já está bem adiantado na hora, e também porque, de certa forma, me senti contemplada pela fala da senhora e também pelas colocações dos colegas que fizeram perguntas que eu considero importantes e relevantes. Primeiro, eu quero saudar aqui a presença das defensoras, agradecer, sobretudo, a defensora Lúcia Helena pela possibilidade de nos ofertar um documento que é tão importante que certamente vai servir como base para a nossa análise aqui na CPI, uma CPI que é muito importante do reconhecimento fotográfico. Muito rapidamente, eu queria tecer um ou dois comentários. Eu, certamente, estou do lado daqueles e daquelas que não têm nenhuma dúvida de que o Brasil é um país profundamente desigual e racista e que esse racismo institucionalizado ele permeia as instituições brasileiras, contamina as instituições brasileiras, inclusive o nosso sistema de justiça e também todo o aparato policial. Não deve ser à toa que o Estado do Rio de Janeiro, que é muito violento, está no topo e a gente deve ter vergonha disso. Eu quero parabenizar aqui a minha colega deputada Renata, porque foi ela que protocolou essa CPI, foi por iniciativa de vossa excelência, e quando a gente percebe que o Estado do Rio de Janeiro está no topo desse tipo de injustiça cometida, sobretudo contra jovens negros e periféricos, faz todo sentido a gente ter uma CPI como essa. No meu entendimento, a nossa CPI vai servir para muita coisa, para jogar a luz a essas injustiças, vai servir para a gente acolher dados e informações que vão subsidiar a fala dos parlamentares, isso tem acontecido aqui, vai servir para, no acúmulo dessas documentações, a gente também poder fazer a nossa interface com o Congresso Nacional, porque é lá que estão sendo produzidas novas legislações, e essas novas legislações têm que levar em conta os desafios que estão colocados na atualidade quando a gente quer produzir efetividade para o sistema de justiça brasileiro. Por exemplo, não é por acaso que a gente não tem farta documentação e diagnóstico que comprove as perguntas que foram feitas aqui nessa CPI. Isso é decisão do Estado. O Estado deveria ter dados, diagnósticos que comprovassem aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Às vezes, a gente não tem farta literatura, mas a gente sabe se visitar o sistema prisional nesse país, quem é que está lá preso, encarcerado. A gente acompanha todos os dias. A gente viu o Danilo Félix, a gente viu o caso do Justino, a gente consegue fazer reparação em alguns casos e outros não. Então, evidentemente, a expectativa nossa aqui na CPI é produzir dados empíricos que joguem a luz para aquilo que a gente sabe, para aquilo que a gente vê e a gente sabe e vê porque acompanha e porque sente. E também ajudar ao Estado do Rio de Janeiro a produzir legislação que obrigue o nosso Estado, obrigue o Estado do Rio de Janeiro a ter mais transparência, sobretudo quando se fala de reconhecimento fotográfico pelas forças de segurança aqui do Estado. Então, eu não vou me estender mais, quero agradecer mais uma vez a presença das senhoras e acho que estamos no caminho certo produzindo aqui dados e documentos para a nossa CPI avançar e a gente fazer interface com os nossos colegas deputados federais para reformular o Código Penal do Brasil e também formular novas legislações que dê conta desse desafio e que acabe com essas injustiças que são, no nosso país, são injustiças que já vêm de muito tempo. Muito obrigada, deputada Verônica Lima. Deputada Dani Balbi, por favor. Vou tentar ser bastante sucinta, queria imediatamente agradecer a presença da doutora Dulce Helena no âmbito dessa comissão porque o tema ele é muito, muito, muito importante, ele exige um esforço de enfrentamento, uma vez que nós estamos falando de privação de liberdade, privação de liberdade é algo que, no meu entendimento, deve ser o último recurso que o sistema de justiça deve dispor para tentar corrigir uma injustiça e aplicar assim aos seus expedientes. Nesse sentido, especificamente, tratando-se de reconhecimento de pessoas, queria dialogar pontualmente com as colocações levantadas pelo excelentíssimo deputado Márcio Galberto, porque eu tenho discordâncias em relação ao que ele apresentou. A primeira delas é justamente em relação ao percentual de casos que se demonstram injustiças, seja no âmbito do primeiro reconhecimento, seja depois do trânsito injulgado que levam à absolvição daquela vítima, que agora é vítima de um reconhecimento injusto. Todo o reconhecimento injusto e toda a privação de liberdade que é feita injustamente, independente da fase da instalação do processo, já é um caso alarmante. Como vossa excelência mesma coloca, deputado, se há um único caso de privação de liberdade que é depois verificado como injustiça, esse caso já deve provocar o sistema de justiça para que faça as correções e, portanto, caminhe no sentido do aprimoramento do próprio procedimento do reconhecimento de pessoas. Agora, acredito que o peso relativo dos casos que não estão, em que não há comprovadamente injustiça, é mínimo e é desprezível, uma vez que o percentual, para além de um único caso, ainda é alarmante. Dentro do percentual, dentro de todos os casos em que há injustiça, verificada no trânsito do processo, observa-se, a partir dos apontamentos levantados pelo documento apresentado pela doutora Lucelena, que há uma incidência muito grande do viés racial. e isso é pesquisa baseada em números e o peso relativo a isso, portanto, das pessoas que são privadas de liberdade em função do pertencimento étnico-racial, fenotipicamente aqui inscrito, falando de pessoas negras, é altíssimo. Resta aprovado por este documento. Nesse sentido, não podemos negligenciar o fato de que pessoas negras são encarceradas indevidamente por conta de um sistema que demanda aprimoramento. Acredito que é muito salutar colocar essas pontuações não somente em defesa da documentação apresentada e do esforço empreendido pela Defensoria nesse sentido, mas na afirmação de que também o sistema de justiça, como outras estruturas da nossa sociedade, atuam enviesadamente em favor de um racismo que eu reconheço de acordo com o que colocou a minha colega Verônica Lima. E acredito que seja um entendimento da presidenta desta comissão, é racista, estruturalmente e historicamente. Nesse sentido, eu tenho algumas colocações breves. A primeira delas é aquilo que me inquieta muito. Por que aquela foto determinada consta no álbum de suspeitos? Ou seja, por que qual é a inteligência instrucional que preside a alimentação do álbum? se isso é absolutamente aleatório ou existe uma normativa que vai determinar quais fotografias podem compor o álbum especificamente? E a última pergunta, a senhora menciona, ao longo da explanação do documento, um apagão de dados que dificultou um trabalho mais apurado ainda da defensoria pública. Quais são, então, no entendimento da defensoria pública, os instrumentos e as adequações necessárias que a polícia civil deveria fazer para apresentar esse álbum fotográfico e melhorar o reconhecimento de pessoas para que a gente possa minorar as injustiças? Muitíssimo obrigada mais uma vez, doutora Lucelena. Por favor, responda, doutora Lucelena. Tá certo. Obrigada. Bom, obrigada, deputada, pela pergunta. Deputada Verônica, muito obrigada pela fala e pelo elogio. Mas, com relação ao álbum, deputada, nós não temos uma normativa clara a respeito da constituição do álbum de suspeitos. Inclusive, vou falar exemplificando que talvez fique fácil para eu melhor tentar me fazer entender. inclusive, quando a gente ingressou com um mandado de segurança, esse que eu dei de exemplo para a retirada da imagem da pessoa do álbum de suspeitos, nós ressaltamos que há um poder discricionário da autoridade policial na inserção de imagens no álbum de suspeitos. porém, em que, pese a ver o poder discricionário, e aí essa é uma grande discussão, esse poder discricionário não pode avançar de forma a provocar injustiças. Esse é o problema. Então, no momento que nós temos a discricionariedade da autoridade policial, e a gente reconhece a discricionariedade, a gente entende, tudo bem, mas a gente precisa entender que essa discricionariedade não pode provocar injustiça. Então, quando a senhora me pergunta, e aí, trazendo a resposta de forma bastante objetiva, por que aquela imagem ingressou dentro do álbum, na verdade, eu não tenho uma resposta para dar à senhora. Por quê? Porque eu tenho álbum de suspeitos constituído também por imagem de pessoas que são absolvidas ou pessoas que não têm antecedentes criminais. E aí, não há justificativa para que esta pessoa esteja dentro desse álbum de suspeitos, em que pese a discricionariedade, que ela não pode além para provocar injustiça. Eu acho que esse é um grande ponto e talvez um grande trabalho de todos nós a vencer. Me parece que é isso. Muito obrigada, doutora Lucelena. nosso vice-presidente, deputado Munir Neto, por favor. Primeiramente, parabenizar tanto a doutora Lucelena quanto a doutora Isabel e agradecer a presença de vocês nessa CPI tão importante. Tudo que vocês esclareceram foi de bom, as perguntas dos colegas também. Deixar claro que nós estamos reunidos realmente para acabar com a justiça. eu acho que o que vai valer dessa CPI é finalizar as injustiças que acontecem. E a preocupação desses números que nos foram trago do Rio de Janeiro liderar essa situação. Isso nos preocupa muito, mas pretendemos trabalhar para que isso acabe. E sugerir à nossa presidente também que traga alguém da Polícia Civil para esclarecer algumas coisas que ficou sem resposta da Defensoria Pública até para a gente ouvir também como funciona pela parte da Polícia Civil também. Nesse caso que seria muito importante também a fala deles. No mais, o que foi colocado aqui, mais as perguntas dos colegas, foi satisfatório. Muito obrigada. Deputada, pela ordem. É só para fazer um cumprimento à deputada Dani. E essa preocupação, e a todos, essa preocupação é muito importante, sobretudo, agora, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala em imagem, hoje a gente não pode caminhar sem um olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente olhar para os questionamentos do álbum, a gente também tem que se lembrar que a gente tem um compromisso com a Lei de Proteção de Dados. Eu já fui. muito obrigada, doutora Lucelena. Vou deixar aqui o meu colega Márcio Galberto um minutinho que ele pediu, mas, antes de vossa silência sair, só para dialogar aqui com o nosso vice-presidente, deputado Munir, no dia 24 de agosto teremos o secretário de Estado da Polícia Civil aqui conosco, o doutor Fernando Antônio Paz, de Andrade e Albuquerque, e já convido as defensoras que puderem vir e também poder ouvir do nosso secretário. Enfim, várias indagações que teremos aqui, mas dou aqui, antes de apresentar o encaminhamento final aqui dessa oitiva de hoje, um minutinho para o nosso relator Márcio Galberto. Senhora Presidente, eu queria, acolhendo o que foi dito pelas nobres deputadas, primeiro, generalizações, elas são perigosas. Outra coisa, é sempre bom desconfiar dos nossos sentidos, quem aqui já não foi traído pelos sentidos, então isso é preciso deixar muito claro, por isso que a gente precisa de pesquisa. Outra coisa, é importante, veja, vou chamar a atenção só para que vocês entendam o que nós estamos falando. A gente falou de racismo estrutural, bom, onde ele está? Em tese, estariam nas instituições, instituições que são feitas pelas pessoas. A defensora disse, eu não acredito que as instituições sejam racistas. Entende? E aí, eu vi aqui... Deputado, por favor, o que eu disse não é não acreditar que as instituições sejam racistas. a senhora disse que as instituições não acreditam que as instituições sejam racistas. O que eu estou querendo frisar é que eu não estou acusando as instituições de racismo, mas existe um percentual de viés racial indicado. Até porque eu acho que o racismo está na nossa sociedade. Esse é o meu entendimento. Não é o Ministério Público que é racista, não é o Judiciário que é racista, nem a Defensoria Pública. O racismo está na nossa sociedade. Eu acho que é algo muito maior, ele transcende as instituições. que são reflexos da sociedade. Não, não atrapalhou. A senhora me ajudou. É isso que são reflexos da sociedade, por favor. Não, a senhora não me atrapalhou, a senhora me ajudou. E aí a senhora veio ao encontro do que justamente eu estou falando. Algumas pessoas são racistas, algumas pessoas são mal educadas, algumas pessoas são violentas, algumas pessoas são ofensivas, algumas pessoas são desrespeitosas, algumas pessoas. Mas, se eu falo em estrutura, a coisa muda de figura, seria como um pecado original que vai passando de pessoa para pessoa. Eu acho que não é isso que a gente está tratando. E, por último, falando para a excelência que me citou, não está aprovado no documento que a injustiça é indecorrência da cor. Pois a metodologia usada ainda não nos possibilita chegarmos a tal conclusão. Eu acabei de apontar alguns problemas metodológicos de uma análise aqui muito rápida, muito superficial. Eu falei, olha, temos alguns problemas. Para que eu tenha essa conclusão, eu preciso, não somente dos meus sentidos, eu não nego a importância, mas eu preciso de dados mais concretos. E, na minha opinião, ainda não temos. Pode ser que amanhã tenhamos, mas hoje ainda não temos. Então, senhora presidente, sendo assim, viu como respeitei? Acho que eu falei um minuto, ainda dando desconto. desconto da defensora. Maravilha. Obediência é uma virtude importante e disciplina também. Um dia eu as terei junto com a pontualidade. Mas, gente, muito obrigado, muito obrigado, defensora, muito obrigado, senhora presidente, pela oportunidade. Nos vemos em breve. Está bom? Agora eu tenho que ir, porque eu estou como testemunha, como eu já falei para a senhora, numa ação judicial que envolve o parlamentar desta casa e um outro parlamentar, se eu não me engano, de... 2022. De Niterói, não é? Uma parlamentar. Uma da de Niterói, é uma parlamentar. Uma parlamentar. Uma parlamentar. Uma parlamentar de Niterói. Então. E um parlamentar... E eu estou como testemunha de algo que eu não me recordo, mas que tenho que ver agora do que se trata. Então, gente, muito obrigado, tá? Vou nessa. Perfeito. Muito obrigada, senhor deputado Márcio Gualberto. Eu não tenho dúvida de que o esforço que estamos aqui não só respeita a metodologia utilizada pela defensoria pública, acho, sim, que a defensoria pública utilizou uma metodologia factível e excelente. Eu venho do campo da pesquisa também, eu tenho doutorado em comunicação e cultura e sei bem como desenvolvemos metodologias para que a gente possa aproximar da realidade, da realidade concreta da população. Então, eu quero parabenizar pelo excelente trabalho disposto aqui com a metodologia que eu reconheço como uma metodologia capaz de nos demonstrar o racismo operante dentro da lógica de reconhecimento fotográfico. Não ficou nenhuma dúvida aqui a partir da apresentação da senhora. E eu gostaria, inclusive, de indagar para que a gente possa continuar esse debate com a própria defensoria pública, processos de reparação. Nós estamos dizendo aqui que o Estado errou. E se o Estado errou porque temos uma estrutura racista em todos os sistemas, seja no sistema de saúde, inclusive, eu revelei isso na CPI que pude fazer sobre a violência obstétrica, que eram mulheres pretas as mais impactadas e as mais vitimadas pela violência obstétrica. Também não tínhamos dados referentes certamente às mulheres negras, porque temos esse apagão também no sistema de saúde. É proposital. E não é à toa isso. Esse apagão se dá numa estrutura de racismo que organizou essas instituições. E eu não tenho dúvida do nosso trabalho aqui de desvelar o racismo. Ou, afinal de contas, já racismo não é crime. Claro que é crime. A nossa lei penal já aponta que racismo é crime. então nós não podemos naturalizar que instituições do Estado reproduzam, e como a nossa sociedade é racista, reproduzam o racismo em suas instituições. É disso que se trata. Então, o sistema de justiça está eivado de racismo. E é claro que a nossa luta aqui é para que o racismo não se institucionalize. É para que o racismo não vire política pública. É o contrário disso. E, por óbvio, quando a gente fala de processos de reparação e aí a provocação até a defensoria pública, nós precisamos de meios para que o Estado seja responsabilizado por, reiteradamente, organizar, a partir de suas estruturas, processos que vão levar pessoas a ficar três anos e 21 dias dentro da cadeia. ou o Estado não vai reparar a vida destruída dessa pessoa e da sua família. É sobre isso. Então, se tem uma pessoa que o Estado condenou equivocadamente, nós vamos nos mexer. Afinal de contas, estamos aqui para também fiscalizar o Estado. Estamos aqui não só para fazermos leis, mas estamos aqui para fazer com que a Constituição brasileira seja respeitada, para que as leis sejam respeitadas. Então, se há resolução, se há normativa que precisa ser aprimorada e melhorada, é isso, nosso Código Penal é da década de 40, a gente precisa reformular isso tudo. Então, aqui está a nossa disposição de fazer isso, inclusive com processos de reparação a essas famílias, a essas vítimas que tiveram as suas vidas completamente destruídas. Então, eu gostaria só, antes de terminar, como nossas reuniões, algumas pessoas, inclusive o deputado Márcio Gualberto, precisou utilizar da plataforma Zoom para participar, gostaria de votar aqui com os membros que integram a nossa CPI, que, porventura, outra pessoa que esteja impossibilitada de estar aqui presencialmente possa ser ouvida pela plataforma Zoom. Então, eu gostaria de deliberar e de colocar em votação sobre essa possibilidade. Então, eu gostaria de saber como vota o deputado Munir Neto, utilização da plataforma Zoom. Sou a favor. Muito obrigada. Deputada Verônica Lima? Favorável, presidente. Deputada Dani Balbi? Favorável, presidente. Eu também voto favorável. Então, por unanimidade, foi acolhida a necessidade, a possibilidade de integrar algum membro à plataforma Zoom ou alguma pessoa que for convidada e precisar utilizar a plataforma Zoom que a gente possa utilizar. E aí, deliberada esta situação, quero agradecer a nossa convidada, a doutora Lucelena Barros, por ter se colocado aqui objetivamente, metodologicamente, de maneira irretocável. Então, quero agradecer a presença, por ter nos disponibilizado a pesquisa para que possa vir a contribuir no relatório final que esta CPI terá que aprovar, apontando também encaminhamentos importantes. Então, agradecer a presença das deputadas e do deputado. E nada mais havendo a tratar do dia de hoje, eu gostaria de agradecer a presença de vossas excelências e que tenham uma boa tarde. Muito obrigada. Salve, Presidente João.